Olá a todos, aqui quem fala é Orleno, do estúdio Orleno Criações. Estou aqui para apresentar algumas sugestões de vídeo para cerimonial de casamento e aberturas. Todos com animações, caricaturas e composições de áudio, temáticas e narrativas. Ok? Espero que vocês gostem, é uma ótima opção para casamento e abertura de cerimonial. Até mais, um abraço. Legenda por Sônia Ruberti